Estão gravando aqui com o Comendador, nosso querido Alexandre Nero Comendador Comendador, a menina que é o autógrafo seu, Comendador Dá o autógrafo pra ela Ai, Comendador, por favor, me dá o autógrafo, eu sou sua fã Pô, você trabalha na Globo, não vai decepcionar a sua fã, né? Então, o Comendador O Ídolo Os maiores atores do Brasil Gol do Traféu Imprensa, mais uma vez Gol do Traféu Faustão Que isso, Comendador? Ó, Comendador, você não vai fazer esse tipo de coisa Vamos embora, vai na hora, cara A gente policial não passa nem um ano, já deve ir Vai embora pra casa? Todos nós vamos, né, Comendador? Se tiver um ano, eu vou Mas dá um autógrafo pra menina, Comendador Quando o garoto tá boladão Pô, dá um autógrafo pra menina, Comendador Não vai tratar mal a menina A menina tá aqui querendo tirar uma foto com você Ô, Comendador Ai, cara, é uma figuraça A figuraça? Ei, pode fechar agora Vai embora de jegue Não, vai de caminhão, de bombeiro Vai Vai tu! Tá xingando a garota, Armando? Meu Deus Não tem ônibus Não tem ônibus Não tem ônibus Obrigado.